O que? Já começou aqui? Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje com... Olha onde estamos Na Fredbear's Family Diner, molecada Tá saindo um monte de FNAF Doom, molecada Que é multiplayer, os caramba 4 E estamos aqui, pessoas, em Fredbear's Family Diners Estamos aqui para ver qual que é esse FNAF Doom aqui Igual a coisa nós chamamos amiguinhos para jogar, né? Mas como eu sou a cobaia de sempre Vou ver esse Mimimaker aqui Porque a galera falou pra eu ver, então vamos dar uma olhada Antes de nós irmos, deixa o gostei e inscreve-se no canal Ativa o sino, vocês não perdem mais nada acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender, molecadinha brava Vamos lá, vamos entrar no ruim aqui Olha, agora dá pra baixar No bagulho Hum, tá Vamos deixar esse velho louco aí Falando sozinho, brincadeira Vamos dar uma olhada nessa Fredbear's Family Memes aqui, tá com muita cara Do FNAF 2 Ao menos, né? Só porque eu falei porque tem um negócio Aqui do lado, tá, já tem um Um atalho aqui, já tem outro atalho ali Vamos dar uma olhada nessa pizzaria do ruim aqui E ver qual que é dessa fita louca Muito da insana Ih, olha os ruim aqui Olha lá, já tá o ursão gordão brabo Que é o Fredbear E aqui tá o Spigritone O Spigritone Vamos ver, dá pra subir na cabeça dele? Deixa eu ver Vamos tentar, peraí Ai, não dá Bosta Já não gostei Já não gostei Tá, vamos ver o que mais tem aqui Fliperamas Ih, tem um endosqueleto De um Quake Tem uma porta Esquisitaça Não sei Talvez dê pra abrir depois Em algum momento Ou abre depois Num Numa noite 5 Olha eu aqui O bom e velho mecânico Tem atalhos aqui dentro Vamos ver Tem Claro que tem Dá pra fazer um zolé Que brabo então Então tá O banheirão é bom O banheirão é bom Se bem que achando é meio estranho Tipo, ó Um lado é meninos Outro lado é meninas Tem alguém andando aí? Tá bom Mas voltando a minha fanfic aqui Um lado é meninos Outro lado é meninas Que bosta Tem uma droga De uma parede aberta Entre os dois banheiros Não é mesmo? Privacidade pra quê? É, privacidade pra quê? Não tem nem porta Os banheiros aqui, né? Deixa eu te contar uma coisa Nossa Dos dois banheiros ainda, né? Não é por falta De um negócio De outro Também tem Tá, vamos dar uma olhada Pra mais lugares Daqui dessa pizzaria Realmente do ruim, né? Onde você tem que usar o banheiro Com todo mundo vendo Não dá pra ir embora Tá, chuva torrencial Lá fora Tá, aqui Os dois Doizinho Ruizinho O que mais tem pra cá? Vamos ver Vamos dar um corridão 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 Ah, aqui volta Pra... Pro escritório Escritório vai variar Não tem porta Eu acho que é só isso, né? A não ser que eu tenha perdido Alguma coisa A não ser que eu tenha perdido Algum... Algum... Algum meme maker Mas se... Falou Falou no começo do mod, tá? Não é spoiler Se tá com base No FNAF 2 Então a treta do game É não correr A treta do game É não correr Mas pelo que eu tô vendo São poucos animatrônicos Será que vai ter Mike dentro? Dentro dessa porta braba aqui? E aí Complicou o caldo, hein? Aí entortou Muito a situação Tá, mas eu... Eu gostei Porque o restaurante é pitico, né? Relativamente pequeno E faz até mais sentido, né? Acabou a lanterna Acabou a lanterna Molecada Mamei oficialmente aqui Acho que não era Pra eu ficar usando a lanterna Que não, louco Eu não sabia que a lanterna Fumia tanto assim Olha lá O coelho ruim Dá licença, coelho Tô indo embora, tá? Dá licença, coelho Dá licença, coelho Tá, eu consigo te ouvir Pelo menos Acho que ele tá vindo pra cima Meu Deus do céu Ai, não! Que... Tá Eu posso tacar a lanterna Mas eu ainda consigo correr Tenho perna Não corta minhas pernas, não Meu Deus Tá, o coelhão tá ali do lado Vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou ficar aqui Se não dá... Meu Deus Se não dá pra me esconder em outro lugar Eu me escondo aqui mesmo Aí já pensou? Ele tá vindo no stealth? Ele tá vindo no shield? Já pensou? Que quai mais sem vergonha? Espiga de tepe? Meu Deus Do nada fica mega escuro Às vezes Faz isso não, jogo! Pelo amor de Deus Eu sinto isso aí Pô, não fica apagando não, moço Já mataram minha lanterna Já mamei a lanterna aqui Na curiosidade, olha Na curiosidade Cadê ele? Cadê ele? Cueio 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 em brabo Deixei pelo U Tá vindo Tá vindo Dá licencinha pro madruguinha Que ele vai dar uma voltinha Eu vou é pra cá, ó Deixa ele lá no banheiro O negócio, pelo que eu tô entendendo É igual o FNAF 2 mesmo É não correr FNAF 2 Doom no caso, né? Muitos anos de experiência, molecada Muitos anos de experiência Vocês já conhecem que nós aqui é Véi de guerra de FNAF Doom, né? Não só de FNAF Doom, mas de FNAF do geral Vamos lá Cadê o Coisa Ruim? Coisa Ruim ficou e me cafifou no banheiro lá Deixei ele cafifado lá Vou nem mexer Vamos aproveitar Daqui a pouco vai dar Um horário pra nós se livrar desse ruim Tá O ursão tá brabo ali, paradão Espero que fique assim Só voltava a ter outros animatrônicos ainda, né? Bom, se é a Friendly's Family Diner É só esses dois mesmo E mais o outro ruim lá O Endoesqueleto Que é outro bicho novo lá Só voltava... Ah! Aquelas outras salas ali Pode ser aquelas salas do minigame Lá da criança chorona Vocês lembram? Que a criança ficar presa numa sala Pode ser uma daquelas salas, né? Nossa, mano Mas eu ter engolido a lanterna Foi uma coisa de gênio, simplesmente Caramba, vou te falar uma verdade, né? Os bicho feio da desgraça Tá, por enquanto Por enquanto tá tudo bem O que tem na revistinha aqui? Vamos pegar aqui um... Vamos ver aqui uma... Vamos ver se tem uma... Uma... Detonados dos games aqui Uma Herói 2000 Será que tem aqui um novo... O novo Berserker? Um mangá pra nós lerem aí? Aí vai lá Core, Otaku, confirmar Será que tem aqui, ó O novo... O novo Demon Slayer? Será que tem ali? Não tem, rapaziada Não tem Não chegou na Fredbers A Fredbers é coisa véia Então aqui deve ter Samurai X Deve ter Cavaleiro do Zodíaco Deve ter Yu Hakusho Que é bom Tudo muito bom Não tô falando que é ruim Tô falando que é antigo Eu não entendi o esquema desse balão aqui Ó, assim parece que tá normal Assim parece que tá... Tá muito esquisito isso aqui É o balão mais estranho do mundo Porque dá pra ver o de trás Nossa Que efeito estranho Parece meio balde basics o negócio Tá, o coelhão encafifou no banheiro Não vamos nem mexer com ele Eu ainda tô preocupado se tem outros bichos, né? Tá, será que o Fredão ali vai sair também, mano? Fredão, por favor, não saia Eu tenho uma vida só Eu não tenho sete vidas não, meu filho Vamos parar com a graça Tá, e aí? O coelhão simplesmente mamou, né? Enfiou a cabeça no vaso sanitário ali e ficou Né? Ele tá lá Abro, abro, abro Mentira Ele tem um homem por trás do ruim dentro dele Que o homem por trás do ruim Que faz ele ser ruim Né? Não é o coelhão que é o ruim É o homem por trás do ruim Que faz ele ser ruim Ah, por que que eu fui perto? Não, por que que eu fui perto? Por que que eu fui atiçar? Por que que eu fui atiçar? Por que que eu fui atiçar? Mas eu não tô feliz, né? Eu tenho que complicar um pouco minha vida Eu tenho que complicar um pouco minha vida Eu não posso ter um minuto de sossego Tá, ficou tudo meio escurinho Ele tá ali Eu acho Caramba, eu fico até meio breu perto dele Cadê ele? Ah, ele tá ali, ó Nossa, mal dá pra ver Cê é louco O bagulho vai escurecer na visão, tio Cê é louco, rapaz Que isso, rapaz O bicho fica toda uma noite Um véu em volta dele Cê é louco Tô falando que ele tem a aura do ruim Ninguém acredita em mim O pessoal fica nessa conversa aí Nessa loucura de dizer que não te quero Te contar uma verdade, viu? Ih, urso Urso, 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 urso Urso, até cima das cadeiras Urso, calma, urso Pera aí Que isso, meu filho? Calma Pera aí Ai, meu Deus do céu Pera aí, meu filho Pera aí, calma Não, não, não Não precisa vir, não Não, não, tá tudo bem Não, não, não Não, não Não tem nada aqui Ô, misericordioso Pera aí Meu Deus, ele tá vindo mesmo Ah, meu Deus do céu Mamei muito Pera aí Que agora Ô, meu Deus do céu Vambora daqui Vambora daqui Que os dois ruim Tá vindo Mamei muito Pera aí Calma Que isso, meu filho Calma Nossa, não é possível Só porque tá dando 5 da manhã Agora tá vindo todo mundo Tras de mim Pera aí, gente Calma lá Vamos conversar Pera aí, mano Vamos conversar Faz comigo não Pera aí Tá ameaçando fazer uns barulhos Eu tô meio preocupado Nossa, o urso não para Simplesmente o urso é imparável Nossa, o coelho O coelho tá ali parado Nossa, o coelho Não, pera aí Péssimo lugar Péssimo lugar Péssimo lugar Péssimo lugar Você fica aí, filho Você fica aí, filho Você fica aí, quieto Você fica aí, quieto Pelo amor de Deus Você já tem a aura do ruim Caramba O ursão tá vindo mesmo, louco Tá fazendo uns barulhos já Ai, meu Deus do céu Ele vai vir aqui, não vai? Ele vai Isso, filho Se perde aí Se perde aí Não tem nada aqui, não Não tem nada aqui, não Vai pra lá Não, urso Sai daqui Sai daqui, bicho chato Tá, eu tô com uma certa dúvida Olha os barulhos que tá fazendo Tá fazendo um barulho de ruim mesmo É o que? A aura do ruim daquele coelho satânico ali Não, filho Vem pra cá Não vem pela esquerda, não Vem pelo duto Vem pelo duto Isso, fica andando aí Molecada Ele tá andando ali Eu tô do Olho no peixe Olho no gato Olho no peixe Olho no peixe Olho no gato Olho no peixe Olho no peixe Olho no gato Fica assim, ó Ah Para, meu filho Para Oh, Deus Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Nossa, o peixe tá parado no corredor ali Para dar sexta manhã Para dar sexta manhã Pelo amor de Deus Cadê o urso? Cadê esse urso sem vergonha? Os bandido Cadê o urso bandido? O urso bandidim Cadê você? Cadê você, seu preula? Ah, você aí, seu... Sem vergonha Meu Deus Ele tá... Que isso, meu filho Calma Ele tá todo Tremelicando aqui, moleca Tenho medo O Fredber Tá estranho Hoje Eu tenho medo Bom, pessoas Isso é Fredber's Family Diner Doom Tem mais coisas Mais difíceis Tem mais Complicando Cada noite que passa Quis mostrar só um pouquinho Para vocês Se vocês gostaram Eu posso trazer os amiguinhos Para jogar Muito obrigado, pessoas Deixem o gostei Inscreva o canal Ative o sino Pra não perder mais nada Tá acontecendo aqui São dois vídeos novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado, pessoas Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Tudo sempre E até a próxima